Salve galerinha do canal, tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, graças a já, não tá pesquisa, mas tá gravíssimo, tamo junto aqui saindo do posto Pra você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like, favorite o vídeo, compartilhe nas redes sociais E vou mostrar que o canal do Bruce é bombar, tá? Conto com todos vocês, obrigado pela força pelos likes Segue o Instagram, arroba lucaselasbruces, tá na descrição do vídeo, link direto Se você sair, segue o Instagram, tira, tira, dá um like lá, monstro, nas fotos na descrição da redeira, tá? Se liga agora que a gente vai dar uma esticadinha chave aqui, ó Prepara aí o tio, se liga Deixa eu ajeitar o celular aqui Câmera, segunda câmera filmando aí pra vocês Vamos lá esticar a monstra? Pera aí, calma Ixi tio, o que é isso? Vai, vai, bora Que é isso tio, vai chegando, vai Opa É nóis Eu avisei que seria daquele jeito, tio, avisei, avisei E tamo junto Retrovisorzinho aberto Dá uma segurada aqui que tem radarization Deixa eu trazer esse retrovisor pra cá logo Não sei se ali vai ter ou não vai Radization aqui Dá uma segurada Vocês viram aí como é que vai? E vai que vai, tio Vai segurando, ó Ixi, é nóis Vai saindo Ixi, tá pulando demais Tá perrando um bagarão, tio Opa Já vai essa não, tio Polícia ali, você viu? Ixi tio, os caras da ronda ali, ó Olha a redução Ixi, entrou errado essa redução agora, viu? Vamos na boa aqui Isso tem buraco, tá fechadinho ali, ó Aqui tem que ir na manha Já vai aguentando o tempo aqui Pra qualquer coisa Já fica ligado nos esquemas aqui, ó Qualquer coisa não passa, tio É isso aí, vai chegando, vai Tamo junto É isso aí Duas câmeras agora pra nós aí Duas camerazinhas pra nós Vou dar uma pausa aqui Já foi Ixi Os caras entraram em choque aí Não entenderam nada, tio Ixi, tá muito ruim aqui, tio Aqui agora tem radar Tem que segurar, não tem jeito Radar as eixas cá Vamos lá Vamos dar uma seguradinha É isso aí, galerinha Deixa o like um monte pra nós aí Pra fortalecer Joga pra lá, joga pra lá Pode jogar, pode jogar Vai, joga pra lá agora Aí foi o erro meu Eu cheguei, fui na frente Abriu na mesma hora É, tio Aí foi o erro dos dois Ele acelerou E na hora foi na hora Que eu joguei na frente Pra segurar o sinal Abriu É, não tem jeito Você vira aí Ainda bem que não encostou nada Não teve nada Pedi desculpa pro brother ali Você vira aí, não foi? Como é que acontece Essas paradas Se eu venho mais rápido Sorte que eu já vim segurando, tio Na hora que eu não sei se ele me viu No retrovisor chegando Foi acelerar pra passar na frente E aí Nessa hora Foi a hora que eu ia jogar um pouquinho pra cá Pra tirar Na verdade eu pensei que o sinal ainda tava fechado E aí eu ia parar a moto Pra poder Dar uma seguradinha aqui pra falar com vocês Aí você vira ali, não foi? Eu já ia jogar a moto Naquela parte da frente Porque era uma moto, né? Já fui jogar Quando eu fui encostando pra jogar Foi a hora que ele viu a moto Ele achou que ia, sei lá Ia fazer um rachinho Ou qualquer coisa do tipo E aí Ele já mandou Já esticou com o carro Foi na hora Sorte que eu tava esperto Eu tirei a moto Indo um pouquinho Deve dar pra ver na câmera aí Meu cotovelo ainda encostou No retrovisor dele E eu consegui tirar a moto Pra não acertar, tio Foi o retrovisor Mas não foi minha Ó Foi meu cotovelo Mas não foi o retrovisor Você viu ali, não foi? Vixe, tio Rapaz, foi pro pouco Na hora que ele viu Quando aqui batiu O cotovelo Ela segurou o carro Se não, tio Ia dar uma merdinha ali, vô Vai dar merda Vai dar merda Tipo isso Vai dar merda Você viu ali, não foi? É isso aí Tá vendo? Se eu não tô gravando agora Eu vou poder mostrar pra vocês Tá gravando? Tomara que esteja Vocês viram ali Então, galera Muito cuidado Na hora do rolê Pelo amor de diá Você viu aí Não foi? Eu só fui jogar a moto Na frente Pra não ficar na contramão E aí quase rola um acidente Você viu? E é isso aí Se for Anariza aí Diga pra vocês É que forrado da história Eu analisando aqui agora, né? De boa Ele tá até vindo ali atrás Eu acho Analisando de boa Eu fui errado em ter chegado Já encostando E ele na hora de acelerar Tentou que depois que eu saí com a moto Ele veio correndo Você viu? Ele veio correndo Pra passar na moto Por quê? Provavelmente Ele tava pensando Já em sair com a moto Pra passar na frente Mas é isso aí, valeu? Deixa um comentário aí O que vocês acham desse vídeo aí, tá? Quem foi errado Quem não foi O que aconteceu E é isso aí, valeu? E tamo junto É nóis Deixa o like Eu mostro no vídeo aí Que quase rolou um acidente E tomou um susto E valeu a nóis, tá bom? Um beijo pras meninas do canal Um abraço pros manos É nóis Tamo junto Valeu pelo fortalecimento De hoje e sempre É Deus na frente Não no vácuo Que você viu aí Não foi tio É Deus que tá nessas horas Aí o tiozinho Abriu pra nós aí E valeu É isso aí Beleza? Deixa o like Eu mostro no meu Instagram Tá na descrição do vídeo Link direto aí Acesse aí Arroba LucasLasBruce E é nóis, valeu? Um abraço pro mano aí Tamo junto Ainda bem que não teve nada Nem com minha moto Provavelmente nem com o carro dele, né? Só foi meu cotovelo Que encostou no retrovisor dele Valeu? Tamo junto É nóis, valeu? Tô indo nessa aí Tchau Fui É nóis Valeu